O programa Embarque Digital, lançado pela Prefeitura do Recife em parceria com o Porto Digital, foi tema da fala do vereador Zé Neto durante reunião plenária remota. O parlamentar destacou que o programa vai oferecer formação técnica em nível superior na área de tecnologia. Até 2024, serão disponibilizadas de 2 mil vagas para estudantes que tenham concluído o ensino médio na rede pública e morem no Recife. Já existem 200 vagas disponíveis com inscrições abertas por meio do Conecta Recife. 50% das vagas deverão ser preenchidas por pessoas negras ou pardas, tendo como critério de desempate a prioridade para as mulheres. A oferta é para curso de análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas para a internet. Ao todo, serão investidos R$ 30 milhões para garantir uma formação totalmente gratuita para os jovens que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pelo programa. Não tenho receio em afirmar que esta é a maior iniciativa pública de formação em tecnologia da história do Recife. Investir em estudantes egressos da rede pública para atuarem no setor de tecnologia tem dois impactos imediatos que precisam ser destacados, senhor presidente. O primeiro é a contribuição para a mudança da vida de jovens em vulnerabilidade social. E o segundo é o fortalecimento do polo de tecnologia e inovação e economia criativa da cidade. A ação da Prefeitura está, sem dúvida nenhuma, em sintonia com a necessidade que o atual momento exige. Ressalto também todas as gestões movidas pela Secretaria de Educação por meio do secretário Fred Amâncio e a disposição do Porto Digital de encampar essa luta na pessoa do presidente Pierre Lucena. Parabéns, prefeito João Campos, por mais esse gol de placa. As recifenses e recifenses agradecem.